Depoimento de policial não basta para provar que acesso ao celular do preso foi consentido. O entendimento é da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, os ministros declararam nulas as provas decorrentes do acesso ao telefone celular de um homem condenado por tráfico de drogas. Para o colegiado, não houve comprovação adequada de que o acusado tenha concordado que os policiais que fizeram a prisão tivessem acesso ao celular dele. No tribunal de origem, houve a validação das provas obtidas a partir do acesso ao conteúdo de um aplicativo de mensagens no celular do acusado logo após a prisão em flagrante. Em depoimento, os policiais alegaram que a central recebeu uma denúncia de tráfico de drogas e eles se dirigiram até o local para verificar. Chegando lá, encontraram o indivíduo que após passar por busca pessoal, teria permitido o acesso ao aparelho. De acordo com o relator na sexta turma, ministro Sebastião Reis Júnior, o STJ entende que a permissão para policiais acessarem o conteúdo do celular deve ser dada diante de testemunhas e com registro por meio de recursos audiovisuais sempre que possível. O ministro afirmou que não é idônea a comprovação da voluntariedade do consentimento exclusivamente pelo depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência. Seguindo o voto do ministro relator, o colegiado acolheu os embargos de declaração com efeitos modificativos e determinou que o juiz reexamine os autos para identificar e excluir as provas derivadas do acesso ilegal ao aparelho telefônico, além de verificar se sobrarão elementos probatórios independentes e suficientes para manter a condenação.